Boa, agora vai, agora vai, vou abrir a porta, vou abrir a porta Fecha a porta, isso e isso Não vai dar tempo, corre! Não vai dar tempo, não! Ixi, gente, a pessoa foi pega A pessoa foi pega, será? Não, não foi pega não, vou tentar abrir a porta Vai, pessoa, vai! Vai, mas o marretão volta, daí não dá, né, gente? Eu tento ir pra outra porta, gente, eu tento ir pra outra porta Let's go, marretão, tão, 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 tão Vai embora, hein, a Juke Pires aqui no Roblox Marretão! E, gente, quero ficar inscrito no canal, se inscreva E deixa seu like, galera Bom, hoje aqui eu vou jogar com outras marretas diferentes, gente Que, no caso, vai ser a Mumu E a Mumu, que é, que é pretinha aqui, né, gente? Mas eu consegui essa luz Graças ao Nathanael, gente, que ele me deu Então, muito obrigada Mas, ok, gente, então Bora pras partidas tentar, tentar ganhar, né, gente? Até tô caguejando aqui E, gente, falando em vaquinha aqui, ó, gente Olha a vaquinha, gente, ó Vaquinha Mas, bora voltar nos mapas e Bora pras partidas E, gente, a partir desse dia que eu estou aqui E somos sobreviventes Ok, ok Ok Estamos na paz Gente Ok, estamos na paz, galera Só estou observando aqui o povo que tá aqui, né Miniaturas Mas, beleza A sala do fogo aqui Que eu chamo de sala do fogo Porque, por causa disso, ó Isso daqui Mas A fera não saiu Mas, gente, só tem três pessoas no servidor Gente Galera Né Como não tem ninguém aqui Eu vou ir pra outro lugar, né, gente? Porque senão vai demorar Que susto Que susto, pessoal Que susto Meu Deus, gente Que susto que eu levei Mas, ok Ok, gente Venha, pessoal Venha Siga-me, siga-me Ó Aqui não tem PC Então já vou vir por aqui, ó E aqui tem PC Aê Vão hackear aqui, né, pessoinha Sim, vamos Eu ia falar sim, bora Só que daí eu falei vamos Então é sim, vamos A junção do sim, vamos Uau Mas, beleza, né, galera Beleza Enquanto isso Será que a gente vai ganhar essa partida, galera? Não sei Mas A gente vai passar até partícula Aê Eu tinha clicado errado Mas passamos bem Uhul Não Eu que errei agora Alô Gente Técnicas Técnicas Galera É, é, é Pessoinha Pessoinha Sonha Ah tá A pessoa A pessoa Tá parada Ali, né, gente Mas aqui, ó Vamos Vamos Vim Aqui, ó Aqui tem PC, né, gente Aqui tem PCzinho PCzinho dos bão, né PC do PCzinho, né Gente Gente, eu equipei a minha Marreta Vaquinha E agora que eu percebi Gente, não foi agora que eu percebi Mas a pessoa Tá com vaquinha Cabeçinha dela de vaquinha, gente Tô clicando tudo errado Os botões Gente Não sei o que tá acontecendo Comego Porém, né Né, gente Né Mas tudo bem Tudo bem Né Mas ok, galera Enquanto isso Estamos saqueando PCzinho Legal E Vamos ir pra outra Salinha ali Do disco voador Gente Pronto A salinha do Da capinha do Desse mapa aqui Vai ser A sala do disco voador Pronto Aqui, ó Aqui não tem PC, gente A sala do disco voador Não tem PC Então, agora Ah, tá Ah, eu achei que a pessoa Ah, não É aqui não É aqui não É aqui não, gente É Pera aí Ah, é pra cá Gente Às vezes eu me confundo um pouco Viu, galera Eu não decorei esse mapa ainda, não A pessoa tá me seguindo Só que eu não sei muita coisa, não Viu, pessoa Então Né Gente Vai ter bastante PC bons Até, galera De dois é bem mais rápido Daí a gente já quer tudo, né Aí vai dar tudo certo Mas tudo bem Tudo bem, galera Ó Enquanto isso Estamos saqueando o PC Na paz Né Enquanto isso A pessoa aqui Gente A pessoa aqui É uma vaquinha Só que ela tá soltando partícula de vaquinha Não Não Ela tá soltando partícula de gatinho, gente Falei errado Porque tem esse gatinho ali no ombro dela, gente É o companheiro dela Gente A PC Ah, o boi-lady Aqui tem a gosminha, gente Ó aqui, ó Gosminha Gosminha Poderes Mas Ok, galera Ok Gente, eu vou hackear o PC bonus O PC bonus faz bem Né PC, PC Vem, vem Aqui não tem PC Então a gente vem por aqui Daí a gente vem Cadê a PC? Você vem Gente, eu vou hackear o PC bonus, galera Aproveitar essa chance, né A ideia agora a gente já hackeia o PC bonus E depois só vamos escapar Pronto Daí Daí tá tudo certo, né, gente Mas ok, ok Vamos terminar de hackear esse PCzinho, ó PC Gente, vocês viram isso? Gente, vocês viram isso? Eu vi o que eu vi Eu vi vendo Né Eu vi De ver Porque eu vi Uma retona passando Aê Agora a gente vem por aqui, ó Tomar muito cuidado Gente, boa Agora vai Agora vai Vou abrir a porta Vou abrir a porta Fecha a porta Isso, isso Tá dando Não vai dar tempo Corre Não vai dar tempo Não Ixi, gente A pessoa foi pega A pessoa foi pega, será? Não, não foi pega, não Vou tentar abrir a porta Vai, pessoa Vai Amarrei, então volta Daí não dá, né, gente Vou tentar ir pra outra porta, gente Vou tentar ir pra outra porta Ver se Ver se dá pra escapar Ouve pra subir por aqui, né, gente Ó Ó, galera Acho que pode dar bom Pode dar bom É só uma É só uma retona brotar do nada Como aconteceu agora Porém, gente Agora eu vou abrir a outra porta Desisto Essa porta ali não dá Olha, galera Vamos abrir a outra porta Acho que a pessoa não tá abrindo, gente Acho que a pessoa não tá abrindo É, a pessoa não abriu a outra porta E já escapou Boa Agora eu tô chegando na outra porta, né, gente Pra mim escapar, né Ó Mas bora pra próxima partida E gente, a partida já começou aqui Isso é um dos marretões, galera Ah, é uma pena Que eu não tô com a minha marretinha Com a minha luz castanha, né Mas Vamos ver se a marreta Vai dar broken, né Espero que não Gente, mas eu tô com uma luz branca No mapa Que é escuro Tá, pelo menos ela não deu broken Até agora Gente, a pessoa deu de cara comigo Tadinha doceira de faplayer, galera Tadinha Mas tudo bem, né Faz parte, né Agora Vou ter que pegar o povo que vai tá aqui Gente, provavelmente O povo vai me ver de uma distância linda, né Porém Vamos tentar ganhar, gente Vamos tentar ganhar Já tive meu quê Pra ir mais rápido Vou prender a pessoa aqui no labirinto Porque sim Gente Eu dei de cara com a pessoinha Gente, já salvaram Meu Deus O povo salva rápido, né Porém Vamos voltar lá, né, galera Porque o povo vai Gente, eu tenho certeza Que o povo vai me ver de longe E eu não vou ver eles, né Que legal Mas ok, gente Ok Broken Ok Peguei 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 a pessoinha Gente, tá Eu tô com ela lá na cordinha Tô com ela na cordinha Ok, ok Vamos prender a pessoinha Bem aqui, ó Daí eu já vou aproveitar Pra ver o que tem aqui, né Gente, acho que não vai ter ninguém É, tem não Aqui também não tem ninguém Mas beleza Tá Por um momento Achei que a pessoinha ia salvar Ali, né Mas a gente salvou Hum Pessoinha Hum, galera Quase que eu fecho meu robô Gente do céu Ok, galera Ok Ok, gente Ok Olha Que legal A pessoinha É pulante Muito pulante Essa pessoinha Peraí Não tem ninguém aqui? Não Beleza Só isso que eu queria conferir Ok Gente Ah, então é você que tá salvando ela? Então fica aqui agora Você que vai ficar no potinho dessa vez Tem alguém aqui? Não Ah, então era você que ficava salvando? Gente, eu não quero ser muito camper Porém Né Ok, galera Ok Vou ir pro celeiro Pra ver se eu encontro alguma coisa, né Né Posso encontrar alguém aqui, né Gente Cadê a pessoinha? É Não tem ninguém no celeiro, não Porém Vamos observar aqui Não tem ninguém também Vou ver a casa branca Garagem, gente Eu falo casa branca Só que também tem a casa branca ali, né Então É ter que ser garagem Eu acho Né, pessoinha? Né, boyloid? Aqui é o nome Boyloid Ok Ok Ok, galera Ok Vamos prender a pessoinha bem ali no celeiro Zoom Ok Prontinho A pessoinha foi pegada Deixa eu observar se não vai ter ninguém aqui, né Enquanto isso O Pedro ali Conjolando, né Né E a cereja com a player Cadê? Aqui é a pessoinha Achei a cereja com a player Cerejinha Venha, cerejinha Venha Ui Peguei Peguei Gente, eu ganhei com uma luz branca Forte E a marreta vaquinho, gente A marreta vaquinho Até que não dá muito pro aqui, né Eu acho Mas tudo bem, né, galera Bora pra essa partida Ganhamos Ui 60 conto, galera Tô rica Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E não esqueça de deixar aqui nos vídeos Se inscrever no canal, galera Então se inscreve no seu like E Até o próximo vídeo Tchau Tchau